E a Câmara de Arassatuba aprovou na sessão de ontem à noite o orçamento da Prefeitura para o ano que vem. O orçamento é feito, pessoal, em forma de projeto de lei e inclui o quanto a Prefeitura deve arrecadar em 2020 e quanto pretende gastar. Segundo o projeto, a Prefeitura terá quase 712 milhões de reais para administrar a cidade em 2020, um valor 11% maior do que em 2019. Os recursos são distribuídos por secretarias e departamentos. As áreas de planejamento e obras, saúde, educação e assistência social serão as mais beneficiadas, com o total de 428 milhões e 300 mil reais, valor 14% maior que o previsto no orçamento deste ano. Já o valor aplicado nas demais áreas terá um acréscimo médio de 8%. O projeto foi o único em votação e recebeu 13 votos favoráveis. Apenas o vereador Arlindo Araújo, do partido Cidadania, votou contra. Já a presidente da Câmara, a vereadora Tiesa, do PSDB, não participa desse tipo de votação. Agora o orçamento segue para a sanção do prefeito Dilador Borges. Apesar do orçamento já prever quanto será utilizado em cada área, o prefeito pode fazer o remanejamento de verbas entre os órgãos da administração se achar necessário.